Boa tarde! Passando para filmar o presente que eu vou dar para o meu sobrinho. Essa bandejinha que vai com alguns presentes, lencinho umedecido, pomadinho, umas coisinhas que eu estou separando ali. E para o meu bebezinho que está chegando, falta quatro meses, essa palavrinha aqui, love, que ele é muito amado pela tia dele e pela família toda. E fé! Ah, que lindo! A titia vai fazer para você, João Guilherme! Tão lindo, olha! E quando eu estiver pronto eu vou filmar, claro! Aí, Tasha, que bonitinho! Beijinho grande, gente! Beijo! Fui!